No primeiro jogo no Mineirão, 3x2 para o Atlético de Guilherme. Ele ficou indeciso, Cure caiu, tenta se levantar, Cure, Guilherme pede. Um toque ali, uma falta, me pareceu um toque de mão. Reclama, Guilherme. Honestamente, daqui da cabine não deu pra ver. Quando eu disse que me pareceu um toque de mão, nunca eu tenha visto a reclamação dele. Precisa dar uma acalmada a ele também, ele tá reclamando muito assentuosamente com o Márcio. Marcelinho, Kleber livre, é bom o ataque do Corinthians. Kleber faz o cruzamento pro Luizão! Gol! É do Corinthians! É do artilheiro Luizão! Num lance parecido com o do Mineirão! Kleber cruzando na cabeça de Luizão! Ele entrou com muito espaço pela esquerda! Levantou a cabeça! Achou Luizão! Um para o Corinthians! Por um outro ângulo, gol do artilheiro Luizão! Zero para o Atlético Mineiro! Você viu a torcida do Atlético que veio em bom número a São Paulo. Um Corinthians, zero Atlético. Transmissões especiais no Brasileirão! Hoje vamos ficar mais de quatro horas com as emoções de Corinthians e Atlético. Robert! Edilson! Vampeta! Temos quase quatorze minutos na segunda etapa! Ronildo ganhou! Vem o Atlético! Ronildo! Insistiu no lance e perdeu pro Gilmar! Cléber! Bonito drible no Belete! Cléber! Que toque no meio! Pro Ricardinho! Chegou chutando o Ricardinho! Ajeitou! Luizão! Gol! É do Corinthians! É dele! Do artilheiro Luizão! Acreditando em todas! Luizão! Segundo dele no jogo, o Ricardinho tentou chutar! Foi travado! Insistiu no lance! Luizão! Corinthians 2! Atlético 0! Junior! Boa jogada do Corinthians, Luizão! É o oportunismo de sempre! Sobrou ali, ele deu sorte, bateu no meio de várias pernas! Paulo Lima! Euforia total e principalmente o Gilmar, que foi quem começou a jogada pelo meio campo, na dividida, na roubada de bola! Veio aqui, foi muito festejado pelo banco do Corinthians, abraçado por todos! E o Luizão marca o gol número 21 dele, artilheiro disparado, só que está fora do próximo, da fora da decisão!